Aqui está a produção dos blocos que nós estamos fazendo hoje, é o bloco de 14, ou bloco de 15. Alguns lugares, algumas pessoas chamam bloco de 15, o padrão popular que eu mais escuto aqui é bloco de 15. Nós estamos produzindo hoje aqui, mas a verdade é que a medida exata dele é 14 centímetros. Essa aqui foi a produção do dia anterior, produção teste, e hoje o negócio está para valer. Esse aqui é o silo. Antes de eu mostrar o funcionamento, nós vamos dar uma vista geral, uma panorâmica dele. Nós fizemos um abrigo para ele, uma proteção na cobertura, uma mureta de contenção aqui, para a hora que a máquina for fazer o carregamento, não ter risco de bater na estrutura do oscilo, não danificar ali a estrutura. Aqui é o depósito de agregados, nosso, né, que a gente pega o agregado com a máquina e abastece a caçamba do oscilo. O caixote dosador, a cinta transportadora, como que nós fizemos, nós fizemos uma adaptação para uma proteção na lateral, para não deixar cair o material do lado de fora. Então, o índice, aquele material no início que nós fizemos teste, que caiu um pouco de material do lado de fora, não está caindo mais. Então, dessa cinta principal aqui, o material é transportado e cai na segunda cinta, essa menorzinha, secundária, e joga para o misturador e vai para a máquina de bloco. E o meu sistema de dosagem de cimento está sendo feito nesse balde aqui, que é um balde padrão. Nós já definimos a medida de cimento. Olha lá, ele vai ligar, ligou, o material sai do misturador e cai. Lá na máquina de bloco. Esse sistema aqui é um sistema de reaproveitamento da massa. Essa massa que cai de fora da máquina, ela é coletada em uma pequena cinta transportadora e ela retorna, retorna para a cinta principal. Caixote fez. Olha lá, enquanto isso, o material está sendo medido lá na cinta, não para. Olha lá, olha lá o silo, lá atrás. Caixote, jogador. O alimentador de tábua aqui, olha lá. Esse aqui é o alimentador de tábua, olha lá, puxa na tábua, embaixo. Eu tinha um problema, que a massa, caia muita massa aqui atrás, gerando muita sujeira. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha. Agora não tem mais esse problema. Se a massa que cai aqui atrás, nós adaptamos essa cinta, essa cintinha menor aqui. Que ao invés de ela cair em cima das cábulas, ela cai na cinta e aí eu consegui fazer o reaproveitamento dela. Devemos lá. Devemos lá. E atraso. E atraso. E atraso. E atraso! Vamos lá no pacho, todo o processo aqui. Todo o processo de fabricação, as etapas, dosagem de materiais, operação da máquina e o bloco é colocado pelos carrinhos no pacho para secar. É isso aí. Nós iniciamos essa produção agora mesmo. Sim. Então, vamos lá. Ela é dosada. Os dois cartotes. Se movendo para a lateral. Fazendo, lançando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.